Olha, Renato, no programa hoje a gente vai contar aqui, tentar explicar para os nossos telespectadores... É ali, peraí, você me deu agora uma dica. Quer dizer que se alguém me vê em algum lugar ali, não era eu, era a inteligência artificial. Pode ter sido, né? A gente, né, hoje... Agora os homens danados, rapaz, que estão assistindo o programa, agora vão usar essa dica aí, viu? É verdade. O Torres nunca usaria, né? Ele não sabe mexer nessas coisas e eu nunca ensinei que é pra não dar margem. Que é pra não ter esse problema. Renato, mas deixa de confusão. Você já viu que eu tenho um lado de humor no meu trabalho? Sarcasmo, assim. Não é deboche. Eu ia dizer... Sarcasmo. Eu ia dizer deboche, mas você falou... Não, deboche não. Olha aí, vocês estão vendo, eu estou tentando começar o programa de maneira séria e ele não deixa. Isso é o quê? É deboche, minha gente. São nove da manhã, 22 minutinhos. Tem muita gente ainda deitada, sabe? Porque está nublado em Teresina, isso é raro. Não deixa de fazer calor, mas está nublado. E o que tem a ver o horário de trabalho com o fato de estar nublado? É porque eu estou tomando café ainda, você não deixou terminar o café. Não sei qual é a correlação dessa história. O trabalhador aí que está no batente desde as oito, está olhando pra ti e rindo. Ele, esse rapaz aqui é muito famoso, tem uma folha só dele aqui, esse Ítalo Bruno. É porque houve uma reviravolta, né? No caso do Ítalo Bruno, a gente já falou aqui esse influencer que acabou sendo preso, ele, familiares dele. E a gente vai explicar o que aconteceu hoje que motivou, inclusive, uma coletiva da Cúpula da Segurança Pública do Piauí pra falar sobre essa delação premiada do Ítalo Bruno. Ele está aí, a gente pode dizer, Renato, é correto a gente falar que ele está se livrando de algumas acusações por conta dessa delação premiada? É, na verdade, o que ele está fazendo ali, se a gente quiser resumir, você já quer resumir já o jogo? Não, eu quero que seja... É melhor você contar a história, né? Eu sou muito prático. É, não, eu quero que seja de fácil entendimento, né, para os telespectadores e ouvintes. Ele cometeu crimes, ele confessou crimes. Sim. Não é? Meia culpa. Jogos de azar, organização criminosa. Que são proibidos no nosso país. Lavagem de dinheiro. Ele confessou esses crimes. No acordo de colaboração premiada, ele confessa esses crimes. Né? Não foi provado nada que relacione ele a facções criminosas. Porém, ele realizou uma colaboração premiada entregando pessoas, né, pessoas que... Que fazem isso. Não, que trazem, o que eu posso dizer é que trazem ao Estado um risco muito maior do que ele. E foi benéfico à polícia civil a colaboração premiada. E, é importante dar o destaque, mais de 5 milhões de reais em bens foram bloqueados. E ele está cedendo esses bens ao Estado para que possam voltar em benfetorias para a população no combate ao crime. Ele fez um acordo, né, com a polícia. E, a partir de agora, a situação dele, de maneira legal, muda um pouco, né? Muda completamente ali, porque, assim, na cabeça dele, primeiro a gente precisa falar da leitura do advogado e da leitura do cliente, né? O advogado quer ter o êxito de colocar o seu cliente na liberdade, para que ele possa, ali, responder aquele processo, até mesmo encerrá-lo, né? E também receber seus honorários. Ninguém trabalha de graça, né? Lógico. E o cliente, meu amigo, quer sair da cadeia. Ninguém quer ficar em cadeia, não. Só que ninguém contou para o Ítalo Bruno que, para ele regularizar as rifas, que ele acha que vai voltar a fazer rifa regularizada, é fácil. Não é, meu camarada. Nem o nosso querido aqui, grande mestre Paulo Guimarães, conseguiu manter o Assinigam em um projeto difícil, de alto custo. É difícil fazer as coisas regularizadas no Brasil. A gente sabe disso. Vamos fazer o seguinte, eu vou explicando, aos poucos, a história do Ítalo Bruno e você vai intermediando aqui com as suas informações. A Polícia Civil, hoje, fez uma coletiva que indiciou 10 pessoas por organização criminosa, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro, por meio da Operação Jogo Sujo, deflagrada no dia 11 de janeiro. Segundo a polícia, o influenciador Ítalo Bruno e outros investigados fizeram essa colaboração premiada, assumiram os crimes, abriram mão dos bens adquiridos e deram à polícia detalhes e novos elementos sobre o caso. Durante a coletiva, que a gente vê imagens aí, nossa equipe do Grupo Meio Norte estava lá desde as primeiras horas, o delegado Humberto Mácula destacou que um dos principais pontos da investigação foi a suposta ligação dos investigados com facções criminosas, que, segundo ele, a investigação apontou que não há vínculo entre o influencer e esses grupos, que são suspeitos de levantar inicialmente muitos milhões de reais e a polícia descobriu toda a operação, tudo o que eles faziam através da Operação Jogo Sujo. O delegado Humberto Mácula, Renato, e o advogado do influenciador Lucas Vila fez uma transação pontual com uma pessoa investigada por fazer parte de facção para a compra de um veículo, o que não indica que o indiciado faça parte desse grupo conforme está defendendo aí o advogado Lucas Vila. E a suspeita surgiu devido a essa grande movimentação financeira por parte do seu cliente. Aí, para essa soltura do Ítalo e a concessão desses benefícios, Renato, segundo a polícia, o Ítalo e os outros investigados aceitaram fazer esse uso da delação, da colaboração premiada e conforme o delegado Alisson Macedo, que também está aí na mesa da coletiva, ao lado do delegado Humberto Mácula, vai acelerar essas investigações, vai reduzir os custos para o Estado na medida em que se chega aos nomes mais rapidamente, é claro que o caminho, né, tem menos desvio e se torna menos oneroso aí para o Estado e para a polícia. E aí tem sido possível, vai ser possível para a polícia ter acesso a essas informações que são fundamentais para o combate aí de outros crimes. O investigador, ele reconheceu tudo, não é, Renato? Admitiu realmente que cometeu os crimes, que fez, mas que não tinha ligação direta com facção criminosa? De maneira bem simples, é isso? Na verdade, Ali, o que está acontecendo no Brasil, não é só nesse caso do Ítalo Bruno, a gente percebe que os jovens estão normatizando o crime, né? Cada vez mais os jovens objetivam ficar ricos através de um celular da noite para o dia. Esse garoto, há um ano e meio atrás, ainda trabalhava realizando entregas... Ele era motorista de aplicativo. É como motoboy, né? Mas ainda na adolescência teve problemas com a polícia, né? Ele mesmo falava em depoimentos que trocava tiros com criminosos, já tinha sido baleado, né? E isso é muito do que vem acontecendo com os nossos jovens no Brasil, né? Sem falar em uma série de irregularidades que ele cometia e não foi responsabilizado. Chega um momento ali que a casa cai. E o que é que aconteceu? Esse garoto ali ganhou muita grana da noite para o dia, chamando a atenção das autoridades, né? Como ele estava fazendo isso? O trabalho da polícia não é mudar ninguém. O policial, assim como nós, seres humanos, quando a gente percebe que tem alguém na nossa família, alguém no nosso entorno, né? Que está realizando coisas erradas ou pensamentos errados e não é mais um jovem, é um adulto, você não vai mudar ninguém ali. Você pode dar conselhos, mas cada um decide se vai mudar ou não, né? Ele cometeu crimes, foi responsabilizado por esses crimes e foi ofertado a ele, juntamente com a defesa, a colaboração premiada. Aí fica um monte de gente enchendo o saco, dizendo, ah, não, mas ele não entregou ninguém. Não, entregou não. A polícia foi boazinha e mandou soltar ele, né? Claro que ele entregou, pô. Colaboração premiada é você colaborar com a justiça, né? Trazendo informações, como você bem colocou, que vão trazer menos despesas e facilidade ao Estado para dar continuidade em prisões maiores. Mas ele não vai ser punido pelos crimes que ele admitiu ter cometido? Por exemplo, ele disse que tudo que a polícia estava acusando, os outros delitos, ele admitiu. Realmente cometido. Aí, ali, vai ao entendimento do magistrado se vai haver uma redução dessa pena, né? Se vai, isso é um entendimento entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Agora, o pedido aí de que ele fosse colocado em liberdade, né? Através dessa colaboração premiada, é um dispositivo que a polícia usa justamente para ter essa facilidade na investigação. Queira sim, queira não, ali, informação é algo hoje muito importante, né? A gente sabe que informação economiza muito dinheiro. Essa operação mesmo para prender o Ítalo Bruno foi uma operação cara, né? Toda operação que tem muita investigação envolve muitos recursos. Até porque são meses e meses, né? É, um ano de investigação. Pois é, não é uma coisa que acontece em 24 horas. Então, são diárias, é combustível, é todo um aparato aí de profissionais que é envolvido, né? Para realizar a operação e não deixar nenhuma brecha, não é, Renato? Porque é importante também os policiais se cercarem de todas as informações para que depois de todo o trabalho não chegue alguém e diga Ah, mas isso aqui está errado porque não foi feito assim ou dessa forma, né? É isso. Então, a casa caiu, literalmente, e vai cair ainda mais, né? Aí é um efeito dominó? Só começou? É, eu sempre falo que o crime nunca para, né? Ele é como a água. A água, ela só muda o seu destino, né? Ela se desvia, né? Se tem uma janela aberta, ela vai passar, né? Isso é fato, né? E desde que o mundo é mundo, né? Nós temos aí o cometimento de crimes. As pessoas escolhem o lado do bem e o lado do mal. É tanto que você vê a sociedade ter lados, torcidas, né? Pró-ítalo-bruno, contra-ítalo-bruno. Meu Deus do céu! Porque muitos desses jovens sonham em viver a vida que ele viveu, né? Esse momento áureo, né? De poder usufruir... Esses bens materiais, né? Que você possa nunca ter imaginário ter na vida. Obviamente, quem não quer ter um poste? Quem não quer ter uma casa de luxo? Mas quando você não se preocupa com os meios, você pode perder tudo da noite para o dia. Tá aí o exemplo. É complicado aí, viu? Porque é... Renato, mas assim, o que é que a gente pode vislumbrar para o futuro? É como se a vida do Ítalo-bruno estivesse o antes e o depois dessa operação Jogo Sujo. A partir de agora, ele vai ser um novo homem, ele vai fazer tudo correto, vai agir conforme a lei. É mais ou menos essa a mensagem que a gente entende, né? Mas eu acho que ele não entendeu isso não, viu, ali. E eu vou te falar, muitos outros, aquele outro rapaz que foi preso na operação da Polícia Civil por roubo e furto de smartphones, receptação ilegal, é o Maguincel lá do shopping da cidade, tá fazendo rifa agora também ilegal, né? Então, as pessoas precisam entender que existe um campo da legalidade. Muitas pessoas vivem fora da legalidade ali. E queira sim, queira não, uma hora ou outra a casa cai. A legalidade, ela tem muita burocracia, né? A verdade ali, a gente sabe que nada vem fácil. Você tem 30 anos de jornalismo, você sabe, muita gente tá nesse momento ouvindo rádio, vendo TV, e eu não quero desestimular essas pessoas. Mas não é fácil chegar aqui, você sabe disso. Não, de forma nenhuma. É muito difícil, é muito difícil. É muito sapo pra engolir. Assim como tudo na vida vem com muita dificuldade, né? Nada vem fácil. E as pessoas estão buscando tudo fácil agora ali. Tá difícil. Você tem um filho de 11 anos de idade, se você não ensinar pra ele que as coisas são difíceis, com 18 anos ele quer tudo. Com certeza. É verdade. A gente tem que começar desde cedo a mostrar que existem aquelas frustrações, né? Corriqueiras e normais da vida. Você falou a palavra certa. Eu tenho um filho de 7 anos, faz 8 anos. Ele é especial. Ele é autista não verbal, não fala. Mas eu frustro ele, vejo ele chorar, me sinto mal, mas eu tenho que frustrar. Ele tem que ouvir não. Se ele não ouvir não em casa, ele vai ouvir na rua. É, e o interessante é que quando eles ouvem o não da gente, é um não carinhoso, entre aspas, que depois a gente dá um beijinho, um abraço e a vida não dá, né? É isso, é verdade. É na base da porrada. Então, a frustração pela vida, ela é bem pior. Papai e mamãe frustrem agora. Parece assim, uma coisa, né? Parece tão malvada dizer isso, mas infelizmente é assim que funciona para a construção do caráter de um cidadão de bem. É mostrar que ele não pode ter tudo e que as coisas não vêm de uma hora para outra. Nada vem muito fácil assim de você, ganhou na Mega Sena, ficou rico. Até para isso é preciso ter muita sorte, é preciso jogar muitas vezes, é preciso um investimento. Não é tão simples e tão fácil. Então, é muita luta, é muita batalha, é muito não, é muita frustração para que a gente possa construir algo produtivo e ter realmente um patrimônio. Então, quando a gente vê, assim, uma situação dessas, Renato, que deu o estalo aí do gênio da lâmpada, esfregou a lâmpada e de repente ficou rico, a gente já fica com os três pés anos atrás, né? É, e para deixar claro aí, para os que odeiam falar quem fale mal do Ítalo, rapaz, ninguém aqui está preocupado com o Ítalo não, que ele possa aprender e seguir a vida dele. Tem os seguidores, né? É, mas ele colaborou, não foi ensinando os delegados a fazer receita de bolo não, viu? Ele entregou, foi gente mesmo. X9 no popular. Mas, assim, eu vou ser, assim, bem advogada do diabo, isso também é ruim para ele, né? Não, isso é quem está dizendo é você, viu? Eu acho. Eu não disse essa parte não, viu? Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Fala nisso, olha a telespectadora aqui dizendo que tudo isso é culpa aí dos nossos deputados e senadores que fazem essas leis e aí acabam favorecendo bandidos, que a polícia prende, a justiça solta. E o pior é que está previsto, né? Em lei, realmente, que em caso dessa colaboração, dessa delação premiada, ele ganha e troca alguns benefícios, né? E os advogados, eles estudam também para isso, eles têm o conhecimento das leis exatamente para chegar até essas brechas, né? Que vão dar um benefício extra para o seu cliente. E o telespectador aqui, Renato, fazendo um questionamento, eu ia fazer esse questionamento para você, e ela está aqui fazendo por mim, a Solange, os bens adquiridos de forma irregular serão confiscados? Já foram. Já foram, Solange. Só que assim, Renato, são bens que foram adquiridos de maneira... Ilícita. Ilícita. A polícia teve um cuidado. Então, assim, ele não está cedendo nada, né? Não. Na realidade, não sendo ele. É, inclusive na coletiva, eu não tive oportunidade de assistir a coletiva, mas fui informado que o delegado na coletiva, doutor Humberto Mácula, coordenador da DRCI, ele informou lá, né, que foram colocados ali à disposição da Polícia Civil 5 milhões de reais que serão aplicados, né, no combate e no apoio a causas autistas, também no combate ao crime, obviamente, esses bens serão leiloados, né, para que esse dinheiro possa ser levantado. Não há, inclusive desde o início eu defendi isso, não há propósito algum em a polícia, por exemplo, fazer patrulha de poste, não tem sentido algum isso em Teresina, meu Deus do céu, qual o cabimento disso? Nenhum lugar do mundo... É, esse dinheiro deve ser revertido para outras causas, né? E parte do dinheiro também, ali, foi mantido também para possíveis situações de indenizações a pessoas que possam, é, não ter recebido seus prêmios, né? Ao que me parece, durante a sua prisão, havia uma rifa em andamento, né, parece que uma pessoa não recebeu seus prêmios... E vai ser indenizado, né? Vai ser indenizado. Vamos ouvir aí a palavra do delegado, Renato, durante a coletiva. Pode colocar na íntegra, pessoal, pode colocar a coletiva na íntegra. Vamos ouvir aí o esclarecimento deles. Essa investigação, ela se iniciou no mês de agosto de 2023 e se perdurou até a data do dia 11 de janeiro, quando houve a deflagração. O objeto da investigação tratava-se de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa e, inicialmente, a participação, suposta participação em facções criminosas dos alvos. No dia 11, fomos, deflagramos a operação e, na data de, acredito que sábado ou domingo, o relatório final foi colocado, disposto da Justiça, Ministério Público, no sábado e com o resultado dessa fase da operação, o iniciamento de 10 pessoas. Hoje, nós iremos anunciar isso, estamos anunciando isso e anunciando que, diante da investigação, diante de todo esse inquérito, a defesa de um dos alvos, um dos investigados, ela, em conjunto com a Polícia Civil e o Ministério Público, realizou a chamada colaboração premiada, prevista em lei, quando um investigado ou outros investigados, eles decidem, como o nome já denota, colaborar com as investigações. E, diante dessa colaboração premiada, onde as partes cedem algo para o bem comum, para o avanço da investigação, para o esclarecimento dos fatos, os investigados que foram participantes dessa colaboração premiada, ele abriu mão da totalidade de seus bens, restando alguns apenas para garantir eventuais prejuízos a eventuais e supostas vítimas, além de um bem de família. ele reconheceu os crimes cometidos, de lavar dinheiro, organização criminosa e o jogo de azar, e deu elementos novos, abriu um leque, um horizonte para as novas investigações. Nós não iremos pormenorizar esse instrumento, porque ele é um objeto de segredo, de justiça, mas nós adiantamos esses aspectos, declarando que os bens que foram, que foram, que o investigado abriu mão, eles serão revertidos para a Secretaria de Segurança Pública do Piauí e, já em primeira mão, o nosso secretário, o doutor Chico Lucas, já afirmou que grande parte desses valores investidos serão, irão retornar para a sociedade por meios de ações sociais, contra o autismo, contra o ataque ao autismo, em favor do autismo, em favor das pessoas menos favorecidas, das pessoas que têm um caráter vulnerável, então esses valores retornarão para a sociedade. Olha aí, Renato, as informações do delegado Humberto Mácula, a coletiva que mobilizou os meios de comunicação hoje pela manhã, porque trouxe aí essa reviravolta, né, no Carlos. A gente vai ainda ouvir, ter mais informações a esse respeito, saber aí de detalhes como é que fica, né, a partir de agora. As pessoas que estavam com essa rifa em andamento vão ser prejudicadas? Como é que vai ficar a situação do Ítalo? Ele vai, fica em liberdade, usa tornozeleira, não tem mais nenhuma relação com os crimes dos quais ele foi acusado? Daqui a pouquinho, a gente vai conversar aí com o delegado Alisson, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto, Renato, que é, tem mobilizado aí as redes sociais e a imprensa desde as primeiras horas da manhã. O povo tá me xingando aqui na minha rede social. O delegado Alisson Bruno, presidente do inquérito, né, desse caso, da DRCI, vai trazer mais detalhes daqui a pouco sobre essa situação.